Vou começar fazendo a calda de chocolate, que acredite ou não, leva mais tempo pra ser feita do que o próprio bolo. Então é bom a gente já logo começar por ela, que é pra coisa andar rápido, que a gente não tem tempo a perder quando o assunto é bolo. Aqui na minha panela eu vou adicionar o leite. Vou colocar uma pitadinha de sal, vou colocar também o meu açúcar, isso aqui é quase como uma calda que a gente faz de açúcar, mas com leite ao invés de água. E vai também manteiga. Vou cozinhar tudo isso daqui juntinho nessa panela, até o açúcar derreter completamente e não tiver mais com textura granulada. Coloca o dedinho ali, derreteu, tá pronto. Queimou o dedo, traumatizou, nunca mais enfio o dedo. Ó, passou a espátula no fundo da panela e não tá mais sentindo textura granulada, tá prontinho. Pode também fazer... Ah, tá quente. O teste do dedo, sem grãozinho nenhum, excelente. Agora eu posso aumentar o meu fogo e deixar isso daqui borbulhar. Adicione o chocolate picado na calda de açúcar e mexa pra derreter. Volte tudo pro fogo e cozinhe em fogo alto até a calda começar a ferver. Aí então é preciso pincelar água fria na bordinha da panela. Pra saber se ela tá no ponto certo, joga um pouquinho da calda na água gelada e ela deve formar uma bolinha macia. O ponto de bala mole tá perfeito e não pode esquecer que essa calda não pode ser mexida. Senão ela cristaliza em forma de cadeia e vira um concreto na panela e não fica cremosinha e meio crocantinha como a gente quer. Isso daqui tá quase pronto, mas ainda falta a baunilha. Molha a bundinha da panela em água fria pra parar o cozimento. Com as minhas cenouras fresquíssimas, vou começar a fazer o meu bolinho. E, obviamente, que eu vou usar a cenoura com a casca, porque é rente a casca que moram todos os nutrientes da cenoura. Não todos, mas os melhores e a maioria. Então, vou adicionar toda a minha cenoura aqui no meu liquidificador. Pra essa receita ficar perfeita, é importante você seguir o peso que eu tô pedindo de cenoura e não a unidade. Porque pode ser que eu esteja usando uma cenoura mais fininha, você tá usando uma mais grossa e aí você vai adicionar quatro cenouras imensas e o seu bolo vai ficar embatumado. Então, tudo pesadinho em gramas, por favor. Vou adicionar o meu açúcar, vou adicionar também o meu iogurte, iogurte natural, sem açúcar. E vou adicionar o óleo de coco. Ai de quem acha que óleo de coco é uma coisa gourmetizada. Não é. O óleo de coco é um dos pouquíssimos óleos que não passam pelo refinamento com solventes. E por último, os ovinhos. Agora só faltam os ingredientes secos. Farinha de trigo gourmet orgânica, moída na Pensilvânia em um moinho do século XIX. Ou seja, é só farinha. Adicione na mistura de cenoura junto do bicarbonato de sódio e o fermento. Misture pra combinar. Uma farinha de boa qualidade é aquela que não é clareada quimicamente e por isso não é branquinha igual talco. O grão não é geneticamente modificado e ela é forte o suficiente pra dar estrutura pras suas receitas. Isso é qualidade sem caô. Vou untar a minha forma muito bem untadinha, que é pra depois o bolinho soltar lindamente. Ainda mais as formas que são cheias de vinco, elas precisam ser untadas com extra cuidado. Porque senão gruda mesmo. Vai você achando que o deus da confeitaria vai estar do seu lado nesse momento. Vocês estão sozinhos nessa. Tudo devidamente amanteigado. Vou jogar a minha farinha e dar aquela untadinha perfeita. Tirar o excesso e ainda jogar um estrinho aqui. Tá lindo! Vou jogar aqui a minha massa. Olha essa cor! Alaranjada, vibrante, fluorescente. Cheirinho de cenoura e cheirinho de coco. Porque o óleo de coco dá um charme total aqui nesse bolo. Jogo a massa toda aqui. E agora eu vou assar ele no forno a 180 graus até o palitinho sair limpo. Sempre na prateleira do meio, que é onde o calor consegue circular bem. E agora eu vou assar ele no forno a 180 graus. E agora eu vou assar ele no forno a 180 graus. E agora eu vou assar ele no forno a 180 graus. E agora eu vou assar ele no forno a 180 graus. E agora eu vou assar ele no forno a 180 graus. E agora eu vou assar ele no forno a 180 graus. E agora eu vou assar ele no forno a 180 graus. E agora eu vou assar ele no forno a 180 graus. E agora eu vou assar ele no forno a 180 graus. E agora eu vou assar ele no forno a 180 graus. E agora eu vou assar ele no forno a 180 graus. E agora eu vou assar ele no forno a 180 graus. E agora eu vou assar ele no forno a 180 graus. O meu creminho de chocolate já tá completamente frio e bem durinho. Então o que eu preciso fazer agora é transferi-lo para... Olha a cremosidade, é duro, mas é cremoso também. É tudo. E pra ele ficar bem cremoso, a gente vai precisar bater por uns 5 minutinhos. É essencial fazer isso pra dar brilho. Não se preocupe que ainda assim a sua calda vai ficar durinha em cima do bolinho de cenoura. Vou bater aqui por 5 minutinhos pra ela ganhar esse brilho e essa cremosidade. Vixe Maria, meu creme tá duro! Caso a sua calda endureça demais, vá adicionando uma colherzinha de creme de leite por vez até ela ficar cremosa. Ai, acho que vocês não estão preparados pra essa cena. Vamos decorar o bolo com cenouras, versão pequena, tipo porção gourmet. Fecha o olho assim e é. É aquele bolinho que você gostaria de chegar na sua casa agora e alguém tá te esperando com ele. Tá vendo como o simples também pode ser sofisticado se ele for bem feito? Esse é o conceito que eu quero que vocês entendam. Nem peguei a calda e já tô aqui delirando. Pra fazer esse bolo de cenoura diferentão, você vai começar untando e enfariando uma forma redonda, de preferência com furo no meio, de aproximadamente 20 centímetros de diâmetro e uns 10 centímetros de altura. Então deixa sua forma untada e enfarinhada e reserva. Na sequência você vai picar suas nozes pecã. Gente, eu sou apaixonada por nozes pecã. Ela traz um sabor exclusivo e delicioso pra massa e ela fica muito mais gostosa. E esse é um bolo de cenoura. Então a primeira coisa que você precisa fazer é limpar bem a sua cenoura. Então raspa, lava toda a cenoura, tira as duas pontas e aí você vai cortar as suas cenouras em rodelas e vai pesar. Gente, aqui é o pulo do gato dessa receita. É a dica mais especial. Você realmente precisa pesar as suas cenouras pro seu bolo ficar super fofinho. Porque se você coloca cenoura demais no bolo de cenoura, ele acaba ficando um tanto quanto embatumado e aí não fica muito legal. Agora dentro do liquidificador eu vou jogar as minhas cenouras em rodelas, o óleo, os ovos e também os dois açúcares. Isso aí é super legal porque eu coloquei o açúcar refinado e o açúcar mascavo dentro desse bolo pra trazer ainda mais o gostinho das especiarias no bolo de cenoura. Aí é só você bater tudo muito bem até ficar uma massa bem lisinha e super homogênea. Com a massa da cenoura bem lisinha, eu vou jogar dentro de uma tigela e peneirar todos os meus secos por cima. Então farinha de trigo, canela em pó, gengibre em pó, noz moscada raladinha na hora pra trazer aquele sabor mais gostoso e também o fermento em pó que vai ajudar nosso bolo a crescer. Agora pode misturar tudo até a sua massa ficar bem lisinha e homogênea e aí a gente vai vir com aquele gostinho a mais, lembra daquelas nozes que a gente tinha separado? Pois então, pega as nozes, coloca uma colherzinha de sopa de farinha de trigo dentro das suas nozes dá uma boa misturada e aí pode jogar as nozes dentro da massa e dá aquela leve mexidinha assim só pra elas ficarem ali por cima. Isso é super importante de passar as nozes na farinha pra que elas não desçam pro fundo do bolo. Então elas vão conseguir ficar ali misturadas em torno de toda a massa. Agora é só despejar dentro da forma e levar pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus até que toda a sua casa esteja cheirando a bolo ou que você coloque um palitinho no meio e ele saia limpo. Isso dá mais ou menos uns 30 minutos, gente. Bolo de cenoura não é bolo de cenoura se a gente não tiver um bom ganache bem gostoso e amarguinho por cima pra quebrar um pouquinho o sabor. Pra fazer esse ganache eu vou misturar o chocolate picado com a manteiga cortada em cubos e também um pouquinho de mel que você vai ver que vai dar primeiro um brilho e um sabor pra esse ganache que você não tem noção. Mistura tudo isso em banho-maria até que ele se derreta, aí você reserva pra gente jogar por cima do bolo. Estamos com o nosso bolo quase pronto, então desenforma o bolo em cima da grade. Essa grade vai estar em cima de uma forma. Por quê? Porque a gente quer aquele bolo perfeito. Então coloca o seu bolo em cima da grade, pega o ganache e joga por cima decorando todo o bolo, cobrindo ele por inteiro. Essa é aquela parte assim que a gente já se delicia antes de comer. Terminou de jogar seu ganache, tira o bolo, coloca num prato bem bonito pra você servir e pega mais um pouquinho de nozes pecãs picadas e finaliza por cima do seu bolo. Como todo preparo de bolo, o primeiro passo você já sabe qual é, né? Pré-aquecer o forno. Pode deixar em temperatura média 180 graus. Agora o segundo passo é untar uma forma. E eu vou usar essa retangular clássica pra preparar o bolo de cenoura. A inovação vai ficar por conta da combinação de sabores e não da forma do bolo, tá? Aqui não tem muito segredo, né? É fazer uma camadinha fina de manteiga e outra de farinha. Então eu vou untar aqui o fundo, espalhando bem a manteiga, as laterais, os cantinhos. Essa aqui é uma forma de bolo, não é aquela assadeira baixinha, tá? Ela é alta aqui e tem 32 por 22 centímetros. Agora só falta a gente polvilhar com farinha e lembra de fazer uma camada bem fininha pra não formar uma crosta no bolo. Você sabe, aqui é melhor a gente bater lá na pia. Já vou deixar essa forma aqui pra gente separar todos os ingredientes. Vou começar aqui descascando a cenoura. Apesar dela estar lavada, fica essa pelinha que na massa do bolo pode escurecer um pouco. Então o ideal é descascar mesmo. A gente tá usando quatro cenouras. Você vai ver que é uma massa um pouco maior do que aquela que a gente faz no dia a dia, que geralmente leva três. Mas é porque é um bolo pra uma comemoração. Olha, pra facilitar a vida do liquidificador, eu vou cortar aqui essa cenoura em rodelas. Olha, não precisa ser super fininho, é só pra facilitar mesmo. E aqui a gente vai bater bem, pra mistura ficar bem lisinho. Dependendo de como você vai cortar o bolo, essa massa aqui dá pra 16 porções. Antes de quebrar os ovos, eu já vou juntar o óleo. Aqui tem meia xícara e a gente vai usar uma xícara e meia. Esse óleo aqui é o de milho, que é o que tem o sabor, assim, menos acentuado. Por isso que a gente usa óleo de milho pra fazer bolo. Essa receita aqui, como eu te falei, é um pouco maior do que aquela tradicional que a gente faz no dia a dia. Se o seu liquidificador for menorzinho, você pode dividir em duas etapas aqui essa parte de bater. Depois a gente vai misturar essa emulsão, essa cenoura batida com óleo com os ovos e com açúcar. A gente vai misturar com os outros ingredientes secos à mão. A gente vai usar seis ovos. E aí você sabe, quebra um por um. Vira e mexe, eu vejo nas redes sociais, por que que eu não ouvi a Rita Lobo? Coloquei os ovos de uma vez e tinha um que não tava bom. Acontece. Agora só falta o açúcar pra gente bater aqui. Pra essa versão festiva do bolo de cenoura, a gente precisa de duas xícaras e um quarto. Olha, você pode estar se perguntando aí, por que que o açúcar, sendo um ingrediente seco, vai pro liquidificador? Porque a farinha não vai e o fermento também não. A questão é a seguinte, a gente quer dissolver o açúcar aqui nos líquidos. Então por isso é que a gente vai bater junto com esses outros ingredientes. Pronto, duas e um quarto. Agora tem que bater até ficar uma mistura bem lisinha. Um dos motivos pelos quais a gente não coloca a farinha aqui junto com esses ingredientes é porque você viu que precisa bater um tempo, né? Até ficar bem lisinho. Com isso, se a farinha estivesse aqui, a gente ia acabar desenvolvendo, trabalhando o glúten. E o resultado provavelmente seria um bolo solado. A gente não quer que isso aconteça de jeito nenhum. É por isso que a gente vai misturar os ingredientes secos. A farinha, o fermento, uma pitadinha de sal e outra de canela à mão. Então já vou medir aqui esses ingredientes. Vou colocar três xícaras, deixa eu só nivelar aqui, de farinha de trigo. O fermento em pó, para essa quantidade de massa, pode ser uma colher e meia de sopa. Então aqui tem meia colher. Eu vou colocar um, dois e três. Uma coisa importante, se você não tem o costume de preparar bolo justo agora, nesse aniversário você vai fazer o bolo, tem um fermento lá esquecido na dispensa da sua casa, é bom fazer o teste para ver se ele está funcionando. Mistura na água. Se começar a efervescer, é porque está funcionando. Se não reagir, aí é melhor você comprar outro fermento. A canela em pó aqui na massa vai dar só um saborzinho a mais. Vou colocar o equivalente a um quarto de colher de chá. Seria, sim, uma pitada generosa. E vai também uma pitadinha de sal, que vai ajudar a juntar todos esses sabores da cenoura, da canela. Eu já vou misturar bem aqui esses ingredientes. E antes, a gente vai colocar as raspinhas de uma laranja na massa do bolo de cenoura. Se você não tiver um zester, que é esse ralador aqui, pode usar o ralador normal, mas aí você vai raspar delicadamente, porque você não quer essa parte branca na receita. Isso aqui vai amargar o bolo. Então você tem que ir bem delicadamente. Claro que o ideal é você usar esse ralador, que é específico para casca de cítricos, para fazer bolo de limão, bolo de laranja, para usar as raspinhas de limão para perfumar o arroz, o feijão. É bem útil isso aqui. Com esse misturador de arame, que é o que a gente vai usar para misturar os ingredientes secos, eu já vou dar uma mexidela aqui. E agora a gente pode começar. Só que você precisa passar por uma peneira, por dois motivos. Primeiro que, se por um acaso, a farinha não estiver novinha, você consegue dar uma aerada e isso garante que o bolo fique fofinho. O outro ponto é o seguinte. A gente não quer de jeito nenhum aquela massa de bolo que fica com umas bolotas de farinha. Sabe como é que é? E como aqui a gente está batendo a mão, é melhor mesmo passar pela peneira. Você vai ver como essa massa fica fofinha, perfumada. Um ponto importante de lembrar é o seguinte. Como a gente colocou fermento na farinha, esse aqui tem que ser o último passo do bolo. Porque assim que o fermento entra em contato com os líquidos, ele começa a agir. Então, misturou, colocou na forma e levou ao forno. Por isso, o forno tem que estar pré-aquecido a 180 graus. O outro ponto é que não vai usar aquela farinha que já tem fermento, tá? Não vai dar certo. A gente prefere medir a quantidade de fermento que a gente vai usar na massa. Nessa etapa aqui, a gente só quer incorporar a farinha na massa. Não é para ficar batendo loucamente. Isso não vai deixar o bolo mais fofinho. O que deixa o bolo fofinho é a primeira etapa. É bater bem o óleo com os ovos. Vou passar a massa para cá. Agora, a massa do bolo de cenoura precisa assar por 40 minutos nesse forno pré-aquecido a 180 graus. Você sabe que sempre tem uma variação de tempo porque um forno é diferente do outro. Mas, de maneira geral, quando as bordas começarem a soltar da assadeira, o bolo está pronto. Ficou na dúvida? É só usar o bom e velho truque do palito. Se ele sair limpo, pode tirar do forno. No caso contrário, deixa mais uns minutinhos até assar completamente. Enquanto o bolo esfria, a gente pode começar a preparar a cobertura, que vai ser um delicioso merengue suíço. Olha, eu deixei um pouquinho de água aqui que a gente vai aquecer para fazer o banho-maria. A ideia é que o vapor é que aqueça essa tigela. Portanto, a água não pode encostar aqui no fundo da tigela. Esse é o truque para o banho-maria dar certo. Olha que legal essa receita. Você pode fazer a massa num dia e aí, no dia do aniversário, você faz o merengue e cobre na hora de servir. Só o que você não pode é preparar esse merengue enquanto o bolo está assando. O que vai acontecer é que você vai espalhar o merengue no bolo quente e ele vai dar uma desandada. Então, deixa para fazer o merengue só quando o bolo já estiver frio. Bom, vou separar aqui as claras das gemas. Esse merengue aqui, ele precisa de três claras. Você vai ver que vai ficar bem rico. Pronto, já tenho aqui as três claras. Vou juntar aqui uma xícara de açúcar. Só dando uma primeira misturada aqui, mas, na realidade, o segredo desse merengue, para ele virar uma cobertura de bolo, é dar uma estabilizada nele, para ele não voltar a virar aquela clara líquida em cima do bolo. Se a água estiver fervendo desse jeito, assim, borbulhando, você vai acabar cozinhando as claras e a gente não quer que isso aconteça. Então, tem que deixar o fogo bem baixinho, mas bem baixinho mesmo. É só esse vaporzinho que a gente quer para misturar as claras com o açúcar até que o açúcar tenha dissolvido completamente. Esse processo aqui leva uns quatro minutos. E como é que você sabe que está no ponto? É muito simples. Você vai levantar um pouquinho da clara e vai colocar no dedo e vai esfregar. Se você sentir os grãos do açúcar, significa que ainda não está no ponto. Precisa deixar mais um pouquinho aqui no banho-maria e vai mexendo com o batedor de arame. Não para incorporar ar, mas para não deixar cozinhar mesmo. Vamos fazer o teste aqui de novo? Que eu acho que já deu tempo. Está bem lisinho, não tem nem um grãozinho de açúcar. Podemos passar essa mistura aqui para a batedeira. Aqui não tem muito segredo. Eu vou colocar para bater e esperar essa mistura se transformar num merengue bem firme. E outro ponto bom de você ver é se já esfriou. Quando estiver frio, é porque está no ponto. Isso leva uns 10 minutos. Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto